Onde estiver, olhe por mim O meu amor, não vai ter fim Tudo o que passou, do meu lado Estalho pra si, marcado Onde estiver, olhe por mim, o meu amor não vai ter fim Tudo que vem, tem que ir, é a vida e a vida, não é feito por mim Pois, esta é a Ana Wander, Ana, a origem do seu nome, conta-nos lá Eu já te feste cá, mas poucas vezes tocamos neste aspecto Ok, a origem do meu nome, na verdade ganho o nome de Ana Wander O Ana até que já existe, que é o meu Ah, sim, é de registro Sim, é de registro, Ana, é de registro Agora, o Wander me foi atribuído pelo meu irmão Meu irmão que é o Cico Ah, ok Ele que é um oficiar também, faz repudir o seu montano Então, na altura, antes de ter que fazer carreira Eu usava, o meu usuário do Facebook era a Ana Morena Eu disse, não Ana, sim, depois de você começar a querer, você quer começar a cantar e tudo mais Vamos lá mudar, já que existe a Ana Montana, por que você, eu era muito apreciada da Ana Montana Na altura, quando estudava também, eu fazia ter pedido ao meu pai Então, compraste os materiais, revisão dos cadernos Todos os cadernos que aparecem com a imagem da Ana Montana, eu queria logo tocar com os meus irmãos Então, meu irmão disse, já que tu és fanática da Ana Montana, então, botamos já o Ana Montana para ti Não, botamos já, eu era fan da Ana Montana, então, fica aí já a Ana, o Wander, já que você é muito quieto, ficam já dois anos Então, ponho já o Wander Ok, sim, senhora O estilo que me caracteriza, qual é? Pop Pop E, nessa altura, já com quantas músicas? Há uma música que nós tocamos assim, um cheirinho E, ai, tive que segurar mesmo para tocar lá mais no fim Mas, nessa altura, Ana, já tem quantas faixas? Eu estou com três faixas gravadas, quatro já, até, quatro faixas gravadas, mas a outra ainda é surpresa A outra, a quem está a trabalhar, está a trabalhar na produtoria do Magro no Vivo Ok É uma música com o título, com o tema, Máquina do Tempo Máquina do Tempo, o que é que aconteceu com esta máquina? Parou? Não, a máquina não parou, a máquina não parou, Dina É o seguinte Eu fiz a música pensando, tipo, no passado Tipo, as chaves pensam sempre em desolgar, falar nesses passados, tipo, com a minha opinião dos seus erros E vão logo pensando que a gente, tipo, nunca vai esperar A gente nunca vai esperar, a gente nunca vai poder dar o nosso melhor para eles A gente nunca vai poder desorgulhar, tá vendo? E, ai, eu fiz essa música pensando nisso, que um dia, tipo, nós vamos vencer Principalmente pessoas que, tipo, são sempre criticadas Apesar, desapezar, haverá um momento que será para nós Deus sempre vai olhar por nós e teremos os nossos momentos As chaves que tanto nos falam, irão também desorgulhar de nós Pois É isso A Ana está cheia, ela está cheia de assuntos Nesta altura, está a decorrer, neste momento, o prémio? O prémio está a covar E a Ana não está lá, está cá, como é que será, então? Tão bom que a gente terminar, a gente vai Ah, ok A gente vai, quando a gente termina, a gente vai para lá A expectativa, quem acha que, na sua categoria, poderá arrecadar, então, este título? Olha, Dino, todas as que foram selecionadas para a minha categoria são concursos muito esportes Então, para mim, não tenho porquê, tipo, mencionar, direcionar quem pode ganhar Para mim, que vença o melhor Porque eu sou alguém que, tipo, se importa com a felicidade do próximo A felicidade do próximo também é a minha felicidade Então, neste caso, não importa quem vai sair lá comprar O mais importante é a gente sair lá, entrar lá contentes e sairmos da mesma forma que entramos Ainda mais O importante é aprender Não importa se ganhamos ou perdermos Também, se ganhar, parabéns Se perder, também, foi um aprendizado Ok Ok Vamos cantar mais uma Qual será a próxima? Ok 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 Ok